São Leonardo Murialdo, vós nos ensinastes que Deus é Pai, cheio de ternura e perdão. Para agradecer tanto amor, dedicastes a vida às crianças, adolescentes e jovens empobrecidos e aos trabalhadores. Olhai para nossa família e ajudai-nos a viver unidos como a família de Nazaré, fazendo a vontade do Pai e felizes porque Ele nos ama. Intercedei a Deus por nós para que sejamos livres dos vícios, das drogas, da violência e de todos os males do corpo e da alma e não nos falte o necessário para viver casa, trabalho, saúde e condições para educar os nossos filhos. Por Cristo nosso Senhor, que assim seja. Amém.